E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, uh! Bom pessoal, hoje saiu mais um trailer, aquele primeiro foi o trailer da história da DLC Uma parte da história, né? Porque não conta muito, mostra mais um pouquinho dos mapas, né? E hoje é um trailer gameplay, então a cena que a gente vai ver aqui é gameplay dos mapas mesmo, entendeu? Essa é a diferença, aquilo lá foi só uma montagem, com a musiquinha de fundo, contando um pouquinho assim Por alto da história, hoje foi gameplay mesmo, então a gente vai poder ver aqui todos os mapas, beleza? Bora lá? Vocês não me enganaram não, hein? Outra vez o pessoal falou, não, mudinho, aguardei pra ver com você Quem esperou até agora, vai assistir a primeira vez comigo, beleza? Vamos lá, o som tá baixinho, cara, pra evitar problemas de direito autoral No outro vídeo eu tive isso, mas fiz uma HIVzinha lá Mas esse aqui vai ficar baixo pra evitar problemas, beleza? Vamos lá, Santa da Bicicleta tá aqui, Homem Invisível tá aqui Dá o play Homem Invisível, não sou eu não, é ele, ó Olha aí, ó Hum, acabou um gigante ali, é Show Show, rapaz Isso aí, dois quartetos Muito linda assistindo numa, cara Essa quina ali foi bem remaquiada mesmo, tá bem diferente ali Pouco diferente, é pouco Ó, vai passar a quina Ali, ó, essa quina aí, ó Tá muito bonita, cara Ah, não Esse não Ih, esse cachorro tá meio bicho, hein Ui Ah, os monkies ficaram maneiros Na palma, esse cara é um tralha também, esse na palma aí Eu vou cair eles todos com isso E morreu Show numa também Lá o perk aleatório pra quem não conhece, né Uma linda high gun Que não funciona muito bem no Bell 3, infelizmente Preciso dizer que é Moon, né Moon Devafa Show, vagabundo Isso Essa arma faz assim, cara Ela se atira no zumbi, o zumbi enche e explode Dá esse barulhinho Plim Pôco Uaaaai Oiiii Ai Lugui o olho amarelo É, tá certo, é O oranjei era o olho amarelo Oito mapas clássicos Nat Lugui o Verrupt Ascension Tentec Zombies Moon Oranges Ai! Quase veio na minha cabeça, meu parceiro. Bom, agora deixa eu dar aquela olhadinha de leve. Eu curti, cara. Os caras da Terrarca sabem fazer trade, cara. Os caras são muito pica pra fazer trade. Mais uma vez eu esqueci. Era pra estar com outro programa, cara. Um programa que eu consigo reduzir a velocidade. Dá pra examinar. Cara, eu já ia falar que era Hitler. Primeiro takezinho aqui, parecia um zumbi com bigodinho, cara. Ó, assim não dá pra ver não. Mas na hora, o primeiro takezinho, parecia um zumbi Hitler. Opa, deixa eu voltar ali que eu curti. O que é isso? Isso aqui era Aquino? É Aquino. Tá vendo? Ficou muito diferente, Aquino. Tá bem diferente, ó. Tem um quadro novo ali. Isso aqui só pode ser Aquino mesmo. Ó, a janela, a escada. E tá nevando aqui dentro. Tá nevando aqui dentro. Aqui na lua. Aqui em Shangri-La. Em Origins, meu parceiro. Que viu a história dos mortos vivos. Verhux também tá show. Uma coisa que eu não gostei muito, que eu já ouvi na gameplay, é porque eles mudaram o áudio do zumbi. Tava um som diferente, né? O som original dos zombies do BO1, BO2, até do BO3 também. Eu acho muito legal, cara. Muito original. Aqui eles deram uma mudada, ficou meio... Ficou mais grave, entendeu? Tá diferente, não tá o original. O look te pica demais. Os caras tão muito velhinhos aqui, ó. O Dempsey é o que ficou... Mais próximo do que ele é mesmo. O resto... Ficou muito velho, cara. Olha esse aqui, tá com o bigode em branco, cara. O Kenneth, os zombies. O Miktoff bem velho. O Nikolai bem velho. Só o Dempsey que não é tão velho assim, não sei porquê. Tendo bala. Essa Kino ficou muito diferente, cara. Eu não lembro, mas aqui... Lá não é assim, não, cara. É outra coisa aqui. Aqui é outra coisa também, mas a gente já sabe. Esse maquinário também não existe na Kino. Mas ficou bonito. Tralha. Outro tralha. Cachorro gay. Os monkeys ficaram maneirinho, cara. Esse lixo humano aí. Lixo humano, esse zumbi tralha. É muito chato. Eu gosto dele, ó. Aqui é a Trap da Kino. É, tem um painel diferente. Aqui no meio deveria ter uma caixa. Não sei se essa aqui é ela, mas beleza. Não saber só jogando aí. Mas... Eu acredito que vai ter caixa sim. O Reviver. Aqui tem uma Gobble Gun. Na Fort Room. Flogger. O nome dessa trap é Flogger. Tomando um parquezinho. Essa camuflagem eu não curti muito não. Vou saber jogando mesmo. Mas... Não ficou grande coisa não. Mas beleza. Wave Gun. Aí zumbi enxando. Ascension. Ascension. É, os caras estão meio loucão mesmo. Tá tipo B1 mesmo. Shangri-La. Tem um zumbi que parece Rick Toff também. Passou um ali correndo, parecia um Rick Toff. Bom, então é isso, cara. Esse foi o... O trailer gameplay, né? Eu curti também. Tô me sentindo com a sensação de estar jogando um mapa novo. Mas não é novo, né? Mas... Eu tô sentindo a mesma emoção, cara. De estar jogando um mapa novo como se é uma delícia nova. E eu acredito, cara, que essa aqui não vai ser a última não, hein? Tem muita gente falando de mob, mob, que a mob não saiu. E o Blandel falou que... Tem chance, hein? Então, bora ver. De repente essa aqui não vai ser a última DLC, não. Pode sair uma DLC 6 pra frente, quem sabe? Bom, mas foi isso. Se você chegou até aqui, você curtiu o vídeo. Não esquece de deixar o like, pessoal. Deixa o like aí. Daqui a pouco, não sei a hora, mas vai ter live sim. Preciso tomar um banhozinho, fazer uma gentinha ali, né? Mas vai ter live sim, cara. Fica de olho no canal, no Facebook, no Twitter. Pra gente poder ir se falando. Aquele abraço, pessoal. Até mais. Até mais, hein? Terça-feira vai ter live logo cedo. Assim que a DLC estiver liberada pra fazer live, a gente vai estar ao vivo. Até mais, hein? Valeu, tchau. Tchau.